E hoje teve mais uma colação de grau na área 1. Para a Natalia, a jornada acadêmica foi de muito sucesso. Minhas experiências dentro da faculdade fizeram com que eu que quesse conhecer a advocacia e começando a estagiar em escritório de advocacia, eu me encontrei na profissão e por isso, querendo melhorar o meu ambiente de trabalho, trazer mais inovação e criatividade, eu desenvolvi um projeto juntamente com o escritório e inscrevi esse projeto no Prêmio IEL, no qual eu fui vencedora na categoria para micro e pequenas empresas. O Álcio também aproveitou ao máximo as oportunidades que a universidade proporcionou. Fiz pesquisa científica, fiz intercâmbio, fiz monitoria, participei do movimento estudantil. Então, se por um lado eu tinha a vontade de experimentar a graduação em todos os seus aspectos, por outro, eu nunca imaginei que eu sairia da graduação uma pessoa tão crítica e compreendendo de forma tão profunda a sociedade, a complexidade das relações sociais. E hoje, fecharam essa etapa com chave de ouro. Foi o dia da cerimônia de colação de grau. Fiquei muito feliz, gritei, ainda bem que ninguém ouviu no online, mas é muito inspirador e fazer o juramento também é uma coisa que me honra muito. A cerimônia foi conduzida pela pró-reitora de desenvolvimento institucional da PUC Goiás. A minha sensação é de missão cumprida, mas é uma missão que não se esgota em si mesma, porque o que nós desejamos, enquanto comunidade da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, é que estes profissionais, agora profissionais, eles levem para a vida deles a formação humana integral, que aqui nós temos como missão e buscamos contemplá-la no dia a dia da nossa formação e da nossa atividade educacional. E essa experiência na universidade foi tão especial que o Alcio já faz planos para voltar. Talvez eu volte para a PUC logo, logo como professor. Um dos meus desejos é entrar no mestrado para seguir a carreira docente junto com a advocacia. Então, quem sabe, né?